Olá, amigos do No Minuto. Estamos começando mais uma resenha. Sejam bem-vindos. Vamos aos nossos colegas. Olá, Marcos Alexandre, seus destaques. Olá, Diógenes. Vamos tratar aqui, claro, da queda do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje o político mais impopular do Brasil. E também vamos repassar aqui os últimos fatos envolvendo essa reta final do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. Alexandre Mulatinho, seus destaques. Agora quem dá bola é o STF. Ao afastar Eduardo Cunha, a STF assume a judicialização da política. Ironia do destino, Diógenes. Susana von Ristoffen tem liberdade provisória decretada no Dia das Mães. Veja só a ironia mesmo do destino. Luciano Kleiber, seus destaques. Olá, Diógenes. Nós vamos falar um pouco aí sobre essa polêmica envolvendo o possível fechamento dos shoppings nos domingos e agora a discussão em torno dos feriados. Também falar um pouco já do que o futuro possível presidente da República, Michel Temer, já anunciou de erros e acertos no campo econômico. Pois é. Meus assuntos são o arquivo vivo se transformou em Eduardo Cunha e a Lava Jato. Suas implicações no futuro governo Temer. E a gente já começa a nossa resenha com o assunto da semana. Não pode deixar de ser Eduardo Cunha afastado do comando da Câmara dos deputados. Marcos Alexandre, os efeitos disto na política nacional e até local. É, Diógenes. Embora essa questão aí do afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já viesse sendo aí debatida e cobrada principalmente, inclusive pela sociedade, né? Ontem, enfim, tornou-se, veio a efeito, né? O STF, Supremo Tribunal Federal, através primeiramente do ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato, afastou, na minha opinião, com muita propriedade e assim com muita razão, está aliás cheio de razões, né? Ele próprio apresentou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Mais tarde, ontem, mais tarde, o próprio plenário do STF referendou a decisão dele, por unanimidade, o que dá um sinal aí eloquente, né? Da disposição do tribunal em afastar o presidente da Câmara. E aí, claro, isso provocou uma verdadeira tsunami em Brasília, no Congresso, né? O próprio presidente da Câmara, agora presidente afastado, Eduardo Cunha, se mostrou surpreendido, assim como seus aliados, e, enfim, causou aí um rebuliço muito grande nesse cenário que já vem sendo tão adverso, tão nebuloso, né? Em Brasília e também em todo o Brasil. Alexandre Mulatinho, muita gente estranhou porque Teori Zavascki esperou cinco meses para decidir se vão eliminar e afastar Cunha. Esse foi um dos grandes estranhamentos da decisão de ontem, né? Esse pleito do procurador foi em dezembro, ele demorou bastante a formatar o seu voto, um voto que teve 79 páginas, foi bastante elogiado ontem na sessão, foi aprovado à unanimidade, mas você percebe que durante a sessão havia um cuidado de todos os ministros, elogiando o voto, dizendo que era uma excepcionalidade, dizendo que era uma curva fora do circuito, foi um voto muito, muito, muito bem fundamentado e cada um daqueles ministros ali que estavam votando, eles estavam circunstanciando muito, dizendo, ó, é uma excepcionalidade, porque há o temor de que vira uma jurisprudência e de repente está aí afastando o político com mandato a toda hora. E não, houve, assim, fatos notórios e o afastamento do presidente da Câmara foi à unanimidade dos votos e ao seu tempo. É, vocês ouviram contundente, foi tratada como uma excepcionalidade, mas se criou um precedente, Luciano Cleito? Pois é, o precedente fica, né, como o Mulatinho disse aí, houve esse cuidado, né, todo mundo dizendo que era um ponto fora da curva, que não se pretendia que o STF se sobrepusesse a nenhum poder, mas esse precedente existe, ainda bem que ele acontece realmente com uma quase unanimidade que era esse desejo aí do afastamento do cunho. Então, estão limpando a área para um possível governo de Michel Temer. Agora, Cunha perde o mandato, ou está suspenso do mandato, até uma possível cassação, ele sai da presidência da Câmara, mas não vai deixar de ser influente na Câmara dos Deputados, porque a gente sabe que ele tem uma influência que vai além do PMDB dele. Marcos, qual é a expectativa que se tem para o funcionamento da Câmara a partir de agora? Inclusive, há uma discussão em torno de uma nova eleição, parabéns, diretora. Pois é, Diódios, esses desdobramentos aí é que a gente precisa acompanhar com um pouco mais de calma, né, o presidente afastado agora, afastado Eduardo Cunha, já anunciou ontem que vai recorrer, né, mas, enfim, assim, como leigo, eu acho que não há muita chance de reversão, né, que o posicionamento do SPF foi muito contundente, foi unanimidade a decisão, 11 votos a zero, então, nesse quadro é difícil, difícil ter. Na Câmara Federal, o presidente que assumiu, o deputado Valdir Maranhão, que é do PP, Partido Progressista do Maranhão, né... Um ilustre desconhecido, né, Valdir Maranhão. Quem é o Valdir Maranhão? Pois é, e já assumiu, sob muita contestação aí dos seus pares, gente falando nessa tese aí da nova eleição para a presidência da Câmara, enfim, o clima ainda está muito conturbado, tem essa votação do impeachment aí, que está avançando e chegando para o final, vamos avaliar, o cenário está difícil, está sobre chuvas e muito estrovoada lá em Brasília, Diódios. O latino ontem tinha muita discussão de bastidor no STF. Teori Zavascki se antecipou a um julgamento que era da rede sobre o afastamento de Cunha. Ele preferiu decidir sobre eliminar a decisão e o pedido da Procuradoria-Geral da República. Houve uma guerra no bastidor ontem, inclusive, ontem, quem acompanhou a sessão, viu que Marco Aurélio estava milindrado, Lewandowski também... E o Marco também. E houve uma conversa antes, em torno de 40 minutos, onde eles passaram ali em revista os temas que queriam ser colocados em pauta, e esse processo da rede, ele ia exatamente focar na questão da linha sucessória, onde quem estava sendo processado criminalmente no STF não pode assumir o poder. ele é afastado automaticamente por 180 dias para se defender. Assim como vai acontecer com a presidenta Dilma, caso o processo de admissibilidade passe lá no Senado. Então, Cunha, ele já é réu no STF. Então, como o Teori Zavascki decidiu eliminar mente, então o processo da rede cai por terra. Por quê? Porque o Teori, entre aspas, facilitou o trabalho desse processo. Como você bem disse... Mas ele não está arquivado ainda, não pode ser apreciado pelo plenário. Havia uma conversa em torno de aproveitar a votação de ontem, dessa ação da rede, para se questionar, inclusive, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Diante disso, alguns ministros reagiram, porque a decisão sobre a ação da rede poderia criar uma interpretação de que os atos de Cunha deveriam ser revistos, inclusive o impeachment de Dilma. Para evitar isso, alguns ministros resolveram agir. Esse foi o grande batidor ontem no Supremo. E lá no voto a Diógenes, o Teori Zavascki deixou bem claro que todos os atos do presidente são válidos. E ontem, vários juristas em entrevista também confirmaram que os atos do presidente são válidos. Não vai mudar nada. Agora, o Eduardo Cardoso, da AGU, que está defendendo a presidenta Dilma, já vai acionar o STF querendo anular o processo de impeachment. Isso é complicado, porque até o afastamento ontem, legitimamente, Eduardo Cruz estava no exercício das funções de presidente. A decisão, por exemplo, do senhor Willis. Não foi só uma decisão dele. Foi a decisão dele, foi a decisão dos parlamentares da comissão, foi a decisão do próprio STF, que estabeleceu o rito do impeachment, a votação, na votação, todos os parlamentares praticamente votaram. Então, quer dizer, não dá para anular os dados pretéritos. A decisão do STF, como ficou clara ontem, na quinta-feira, é para frente. De ontem, para o futuro. Então, isso está claro. Claro que parlamentares, como bem dissimulados, parlamentares ligados ao Planalto, vão tentar questionar. O próprio José Eduardo Cardoso, que é o advogado-geral da União, também vai questionar. Mas, essa questão do STF, o julgamento ontem, ficou claro que o afastamento de Cunha não invalida suas decisões anteriores. O impacto disso... Como você bem disse, Diógenes. E como você bem disse, Diógenes, só para enfatizar a sua fala, o plenário é soberano. O plenário é soberano. Então, o plenário agora foi o conjunto dos deputados que decidiram o planilite. Não foi Cunha monocraticamente. Aí eu coloco mais uma coisa. Eu coloco mais uma coisa para se analisar. Você já imaginou anular todas as decisões que tiveram sob o comando de Cunha desde o início do mandato dele? Quantos projetos de lei vão ter que ser desconsiderados? Quantas medidas provisórias terão que ser desconsideradas? Inclusive, em relação ao impeachment, as decisões dele de arquivar mais de 30 ações e pedidos de impeachment da presidente Dilma. Enfim, é uma coisa de louco. Cria uma situação de extrema insegurança jurídica. Isso é aquilo que chamam no meio jurídico de juiz esperneado. É o direito de espernear. Enfim, o PT vai brigar, seus aliados, José Eduardo Cardoso, mas isso, assim, não vejo chance de prosperar não, essa tese aí. É verdade. E Cunha, na minha avaliação, vai continuar sendo uma pessoa bastante influente no cenário político nacional. Vai perder força? Vai perder força. Corre o risco de ser caçado? Corre o risco de ser caçado. Corre o risco de cair nas mãos de Moro? Corre o risco de cair nas mãos de Moro. Mas e aí? Essa fera acuada, essa fera ferida, como é que vai reagir? Preso? Será que vai fazer a delação? Delação tem viagem dele. É uma delação do fim do mundo. Exato. Na minha avaliação. Luciano Kleiber, Luciano Kleiber, ministro da Fazenda escolhido, Henrique Meirelles, mas o Temer já começou a frustrar as expectativas de muita gente, porque os cortes que ele vai realizar, principalmente nos ministérios, esses cortes não vão ocorrer. Pois é, Diogenes. A escolha, o Henrique Meirelles já fala, é claro, fazendo todo aquele mise-en-scene, mas já fala com o futuro ministro da Fazenda. É um nome, a gente já disse isso aqui algumas vezes, é um nome extremamente festejado pelo mercado, tem boas ideias, é um nome que nem o próprio PT vai poder criticar muito, porque já foi ministro do governo Lula, até o tempo desse, Lula o queria no governo Dilma, resumindo, é um nome que traz uma solidez, traz uma credibilidade para a nossa economia, mas preocupa exatamente esse anúncio aí do futuro presidente, possível futuro presidente Michel Temer, de que aquela história de que iria cortar os ministérios pela metade, já não é bem assim, porque tem que acomodar os aliados, deve colocar três ou quatro ministérios, isso preocupa demais de hoje, porque hoje o grande problema do Estado brasileiro é exatamente o fato dele ser muito caro, ele custar demais aos cofres públicos, e para custear esse Estado tão mastodôntico, a sociedade precisa cada vez mais ir para o sacrifício. Vamos ver como é que o Henrique Meirelles, na condução da política econômica, que é o que deve caber a ele, vai conduzir isso, porque vai chegar uma hora em que ele vai checar para o presidente da República e vai dizer, olha, aqui a conta é essa, a gente precisa fazer um corte de tanto, e aí o presidente vai ter que decidir onde vai cortar. Vou falar aí do Ministério de Michel Temer, essa pergunta é recorrente, essa dúvida, a presença de Henrique Eduardo Alves está garantida? Falou-se no Ministério do Turismo, com o Esporte, a gente já sabe que o Esporte não vai rolar, vai ficar com a bancada do PMDB do Rio de Janeiro, mas eu pergunto isso, porque apesar, eu tenho quase certeza que o Temer vai confirmar Henrique no Ministério do Turismo, mas há uma pressão muito grande em cima do vice-presidente sobre a Lava Jato, são três nomes implicados na Lava Jato do possível Ministério, Roberto Jucá, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. Marcos Alexandre, Henrique é certeza do Ministério? Como diria os mais antigos, Henrique é pule de 10 para ser ministro, porque o próprio Michel Temer, o futuro presidente, não vejo como chance de reversão, então já o trato assim, ele já deu uma sinalização essa semana em entrevista ao jornalista Gerson Camarote, da Globo News e da Rede Globo, o que o Michel Temer disse? Que essa questão de investigação tem que ser tratada como é, como investigação, não há ainda conclusão, não há provas, então por isso ele não tenderia, digamos assim, a não vetar nenhum nome que seja investigado. Mas a pressão, mas a pressão é grande e até pela falta de apoio popular contado nas pesquisas, o Temer poderá rever, eu não digo todas, todos esses nomes aí, inclusive o de Henrique, mas ele poderá fazer uma opção de não colocar esses nomes que estão aí no olho do furacão. O que você acha, Mulatinho, que é a opinião também de Luciano Cleber? Mulatinho. Diogenes, eu acrescento aí que está melando na imagem do Temer aí nesse pré-governo, também o ato, essa questão da Lava Jato, ele não colocar implicados na operação, mas também o fato dele recuar na diminuição de número de ministérios. Isso não está suando bem para a sociedade, a sociedade já estava esperando essas medidas, ele até se antecipou com o anúncio de alguns pacotes, algumas medidas extraordinárias, e aí pede o apoio da Câmara dos Deputados porque ele vai mandar algumas medidas, o próprio ministro, futuro ministro, como o Luciano estava falando, já apontou em entrevista em rede nacional que quer apresentar algumas medidas, que não pode errar, então eu acho que Temer ele vai ter que repensar tanto nessa questão da Lava Jato como a questão de redução de número de ministérios. É, mas eu queria um comentário sobre o Henrique, você acha que Henrique é nome certo no ministério? Não há imagem, não há foto que não tenha Henrique lá no Pará, no Jaturu. Eu acho que ele é ministro, sim. Luciano Pleira, sua opinião. Acho que ele vai para o ministério e apenas reforço que o futuro, se no futuro o presidente da República já começa perdendo uma grande chance de dar um recado contundente da sociedade que quer fazer algo diferente. Mulato, Suzane Richtofen, aquela menina que matou os pais, vai passar o dia das mães em casa. Ironia, né, do destino? É a segunda vez que ela consegue esse indústrio. A sociedade fica, até a imprensa internacional fica se perguntando como é que a menina mata os pais, mata a mãe barbaramente, combina com o namorado, mas é a lei, é a progressão da pena, ela tem bom comportamento e ela vai curtir o domingo aí como bem quiser. E tem um detalhe nessa história, não existe prisão perpétua no Brasil, né? Não. Uma hora ela vai ter que sair, ela se envolveu nessa trama toda, foi mandante, segundo o julgamento, foi mandante dessa história toda e muito nova. vai ter uma hora que ela vai sair, mas a liberdade dela vai causar estranheza sempre. Ela, aliás, ela tem até outras chances para sair, viu, Diógenes? Outros indutos e ela recusou que temia a reação exatamente da sociedade, da opinião pública. Não sei se agora ela vai aceitar, enfim, e se aceitar é uma pena, não vai ter a mãe para abraçar, né, porque ela deu outro destino para a mãe dela. Lamentável. Luciano Cleibor começa a tentar manter os empregos e há uma discussão sobre aquela história de feriado e também de abrir aos domingos. Como é que está essa história no comércio? Essa história começou, Diógenes, exatamente fazendo aquela velha conta, né? Os comerciantes viram que não estava sendo mais vantagem, não havia vantagem econômica em manter a abertura aos domingos. Isso gerou um impacto, gerou uma polêmica, inclusive dos próprios consumidores, porque tem muita gente que tem no domingo aquele único dia em que pode ir ao comércio para fazer suas contas e tal. E aí foram, começaram a discutir e uma das contas que foi feita de hoje é que se fossem fechar os shoppings aos domingos a gente teria somente em Natal e na Grande Natal algo em torno de 2 mil demissões no comércio. Só para você ter uma ideia, isso representa aí um seixo de todos os empregos que foram fechados no ano passado no ano inteiro, apenas no comércio e num período muito curto. Seria uma massa muito grande de demissões num período muito curto o que termina criando aquele círculo vicioso comércio, vende menos e tal. E aí agora se reviu, se discutiu que a intenção agora é fechar apenas nos feriados, seriam 11 este ano que ainda restam aí. Já foi fechado, as lojas já estiveram fechadas no 1º de maio, quem tentou ir no shopping no 1º de maio viu isso, no 1º de maio as lojas estavam fechadas e aí agora mandei uma discussão, uma negociação entre classe laboral e classe patronal para que se feche aos feriados. Amigos, semana que vem decisão do Senado e votação do impeachment no Senado à admissibilidade. Não há surpresas à vista, né? Marcos Alexandre, Mulatinho, Luciano. Não prevejo nenhuma surpresa, Diós. Inclusive, acho que vai dar mesmo esse prognóstico que estão fazendo de um terço do Senado mais de, aliás, mais de dois terços, mais de 50 votos aí favoráveis ao impeachment. Na próxima resenha a gente já vai estar tratando aqui de outro governo. É, eu estarei em Brasília a partir de segunda-feira acompanhando de perto a votação no Senado da República. Mulatinho, também não tem surpresa, né, Mulatinho? Eu acho que não, eu acho que vai ter a admissibilidade do processo de impeachment. É isso aí, Luciano Kleiber. Até, Menapa, como o Marcos Alexandre disse, a próxima resenha já vamos falar dos primeiros governos técnicos. É isso aí. E, para terminar, já que nós estamos falando de prognósticos, eu queria a opinião dos nossos... A decisão do campeonato estadual da República da República do Senado para ter votado dois abc-distas e dois americanos e também... Eu queria também... Primeiro lugar, o palpite do ABC América. Luciano Kleiber, seu palpite. Um a zero, América, que foi de fase de Boa Ventura repetido no ano passado. É isso aí. Marcos Alexandre. É, como não dá para ser empate, que tem decisão por pênaltis, eu acho que está mais inclinado para o ABC dessa vez. Um latinho. dois a zero mais querido. É, e o meu três a um, mas três a um. Agora, o campeonato carioca... Luciano Kleiber, por favor, seu... Mas o Vasco, o Vasco não dá para falar. O Vasco nasceu para ser vice. Ele era do Flamengo, mas ele vai ser do Botafogo. Não tem... Olha, o Vasco campeão vai ser bicampeão, hein? Viga aí, seu palpite. vai ser vice. Vai ser vice. O placar, rapaz, o placar. O placar. O placar, o placar, dois a zero o Botafogo. Certo. Marcos Alexandre. É, um a zero o Botafogo, um gol aos 44 minutos de pênaltis e o Botafogo ganha nos pênaltis. Rapaz, olha, essa torcida arco-íris do Flamengo... O latinho é o Botafoguense. O latinho é o Botafoguense. O latinho é o Botafoguense, o latinho é o Botafoguense. Sou. Voto com o relator. Dois a zero o fogão. Três a um com o Botafogo aqui na resenha. É. Três a um. Três a um. Três a um. Três a um. Olha, todos um pouco na semana. Obrigado. Jorge, para complementar aqui, botar um querosenezinho aqui, você mostrou o kit ontem, na última resenha, eu vou mostrar esse kit aqui, ó. A Constituição. Por quê? Cunha. Olha bem, ele vai entrar com um processo para rever a decisão que foi contra ele. É. E é o artigo 52 da Constituição, o recurso dele, que diz que não cabe ao STF afastar a um detentor de mandato. Olha aí, a conclusão. o Supremo pode tudo. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos Alexandre, Mulatinho. Até a próxima resenha. Obrigado, amigo internauta. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Legenda por Sônia Ruberti